Oi gente, eu sou a Ione do blog Minha Vida Literária e no vídeo de hoje eu trago pra vocês as minhas metas de leitura pra junho. Em abril eu fiz um vídeo similar e mencionei no vídeo que eu não tenho muito hábito de fazer meta assim de leitura. Acontece que tanto em abril quanto agora em junho eu tenho algumas leituras que eu preciso fazer, então eu estipulei essa meta não no sentido de bater uma quantidade de leituras, mas de livros que eu realmente vou precisar ler ou pra faculdade ou pro blog e que se eu não organizar assim eu não vou conseguir ler nada. E antes de eu mostrar então os livros que eu separei pra ler esse mês, já aviso pra vocês, essa semana vai ser especial aqui no canal, então ao invés de dois vídeos a gente vai ter três vídeos e por conta disso ao invés do próximo vídeo sair na quinta, que é o dia que eu normalmente costumo postar, ele vai sair na quarta pra que o terceiro vídeo, o vídeo extra, saia na sexta-feira, então fiquem de olho. Começando pelos livros que eu tenho que ler pra faculdade, vão aparecer três aqui que na verdade já tinham aparecido no vídeo de abril. Um deles é o Memórias de um Sargento de Milícias que eu ainda não consegui ler e agora ou eu leio ou eu vou fazer um trabalho pra faculdade sem ter lido a obra. Então é melhor que eu leia pra eu ter um pouco de conhecimento de causa. Outro que tá no mesmo esquema que ou eu leio ou eu faço trabalho assim na sorte é o Primo Basílio do Eça de Queiroz. Eu realmente espero conseguir fazer essa leitura porque é um livro que eu tenho bastante curiosidade pra ler. Eu já conheço a história, mas ainda assim é uma leitura que eu quero encarar então realmente. O outro na realidade eu já li, eu fiz a leitura dele em inglês e agora eu comprei o livro em português e quero reler pra eu também poder fazer um trabalho sobre ele. Acontece que assim, é que a minha leitura em inglês ainda tem os seus problemas, né? Então quando se trata de livros mais complexos como esse, eu acabo infelizmente deixando algumas coisas passarem batidas. Então pra eu conseguir fazer um trabalho melhor, eu vou reler o livro em português e ele no caso é o Vasto Mar de Sargassos que é o White Sargassos Sea da Jen Rees. Pra quem não sabe, esse aqui é um spin-off de Jamie R. da Charlotte Bronte, que é um dos meus livros favoritos da vida e é justamente por isso que eu quero fazer então o trabalho sobre esse livro daqui. No caso a Jen Rees, quando ela leu o Jamie R. ela ficou bastante incomodada pela maneira de como uma das personagens, algumas questões ali foram abordadas pela autora, então ela resolveu dar voz a essas questões e escrever esse spin-off, que é uma espécie então de prequel. Aqui é uma história então que ela vai se passar antes do Jamie R. E depois então, durante a história de Jen Rees, mas focando então nessa personagem, na visão dela e não tanto nos acontecimentos que a gente conhece lá no livro da Charlotte. Falando então agora de alguns livros que eu tenho de parceria pra ler, o primeiro que eu vou mostrar na realidade eu já comecei a ler, eu espero que enquanto vocês estejam assistindo a esse vídeo eu já tenha terminado a leitura. É um Acordo de Cavaleiros da Lucy Vargas, que é o primeiro lançamento da autora, então pela editora Bertrand Brasil. Aqui a gente vai ter um romance de época em que a protagonista, ela já tá pra titia, ela já tem seus 26 anos, não casou, e o livro começa com ela acordando na cama de um conde que é um dos homens mais comentados ali da sociedade justamente pelo comportamento dele um tanto quanto libertino. E ele acaba fazendo então uma proposta pra ela, que é de se tornarem amantes sem que ninguém mais saiba, obviamente, né? E ela fica ali então dividida entre ceder aos desejos dela, a moral que é imposta ali na sociedade e a partir disso é que as coisas vão se desenrolar. Vale dizer que hoje tá acontecendo o lançamento oficial do livro, então ele já está disponível pra venda, não deixem de adquirir o de vocês, como eu falei, eu já comecei a leitura, tô adorando a narrativa da Lucy Vargas, achando extremamente divertida e envolvente. Enfim, logo eu volto pra falar mais do livro pra vocês. Outro livro que o lançamento também tá acontecendo hoje, então também tá disponível aí pra ser comprado em todas as livrarias. É o Minha Vida Não Tão Perfeita, da Minha Diva Sophie Kinsella, um dos livros que eu mais tava com vontade de ler esse ano e que eu nem acreditei que eu já recebi ele. Aqui a gente tem a história da Kat, que ela leva uma vida, assim, perfeita se você estiver seguindo a Kat no Instagram, porque fora do Instagram a vida dela não é perfeita desse jeito não. Ela sempre então posta lá o tipo de vida glamouroso que ela quer ter. E aí um dia a verdade de que a vida dela não é todo esse glamour é praticamente esfregada na cara dela, porque ela perde o emprego e vai ser obrigada então encarar o fato de que, enfim, ela não tá com todo esse glamour. É quando ela resolve voltar pra cidadezinha dela e ajudar a família dela a desenvolver um novo negócio, que é um camping de luxo. E aí pro azar dela, quem vai pra lá é justamente essa ex-chefe que demitiu ela e ela fica sem saber então o que fazer a respeito. Outro tiquiliche que eu também tô doida pra ler e que eu confesso que o que me conquistou aqui foi principalmente a capa dele, é uma pequena livraria dos Corações Solitários, que é o primeiro livro da trilogia da Livraria dos Corações Solitários, vendo que cada um dos livros vai contar a história de um diferente funcionário dessa livraria e que de alguma maneira não acredita mais no amor. Aqui a gente tem a história da Pose, que ela recebe então de herança essa livraria. E agora ela tem seis meses pra poder transformar essa livraria na livraria dos sonhos dela, só que ela vai ter um empecilho bem grande, que é o neto dessa antiga dona e que vai ficar ali pegando no pé da Pose a todo momento. E outro que eu acabei solicitando de parceria e que eu quero ler esse mês, não só então por ser um livro de parceria, mas também porque eu quero muito assistir ao filme então que foi dele adaptado, é o Tudo e Todas as Coisas da Nicola Yoon. Esse livro aqui é um young adult em que a protagonista é alérgica ao mundo, ela é criada dentro de casa, ela não pode sair de lá, até que um dia ela vê pela janela um novo vizinho se mudando pra lá. E quando ela se depara com ele, ela tem uma certeza de que ela vai acabar se apaixonando por ele e que isso vai dar o que falar na vida dela. A história parece ser bem emocionante e o que eu achei linda dessa edição da Editora Arqueiro, lembrando que o livro já tinha sido lançado pela Editora Novo Conceito, é que não só assim, ele tem várias ilustrações aqui que eu acredito que sejam próprias da história então que provavelmente já existiam na edição da Novo Conceito, mas ele também tem várias fotos do filme que é próprio então dessa edição da Arqueiro, a edição da Novo Conceito não tem esse trabalho aqui. E por fim, o último livro que eu pretendo ler esse mês eu também quero ler pra poder assistir ao filme dele e esse eu já tinha comentado que era um dos romances que eu pretendia ler em 2017. E é o Antes Que Eu Vá, da Lauren Oliver, aqui no Casa Protagonista, ao final de um dia acaba falecendo, só que ela tem a chance de voltar e reviver esse dia e fazer as coisas diferentes, então pra que o final do dia dela seja diferente. Ela vai ter sete novas chances. Enfim, a história parece ser bastante emocionante e eu tô bem curiosa pra ler, aliás, eu sou curiosa pra ler esse livro desde que ele foi lançado, acho que em 2012, e agora a oportunidade surgiu então com o lançamento do filme. E aí, vocês têm alguma meta programada pra junho? Se sim, conta pra mim nos comentários, conta pra mim quais desses livros vocês já leram, quais vocês querem ler. E se você gostou do vídeo, deixa o curtir aqui embaixo pra ajudar na divulgação. Se você é novo no canal, seja bem-vindo, aproveite pra se inscrever e acompanhar todas as novidades e não deixe também de me acompanhar nas demais redes sociais do blog. Beijo a todos e até o próximo vídeo!